Olá planetários, episódio 154 do programa Aprendendo Fácil, associando com o segundo programa de inserção social do programa de mestrado PPG-SED, Sociedade e Desenvolvimento da Unespar, e esse é o material da disciplina de cadeias produtivas do professor Adilson Anacleto. Hoje nós vamos ver o que é a matriz GUT. Não esqueça daquela curtida, inscreva-se em nosso canal e faça seus pedidos. Vamos ao episódio? No episódio 154 do programa Aprendendo Fácil, o que é a matriz GUT? A matriz GUT, também chamada de matriz de priorização de processos, é uma ferramenta de fácil utilização e entendimento, que agiliza o processo de priorização dos problemas e situações internas da empresa. Como a sigla indica, ela leva em consideração três critérios, a gravidade, a urgência e a tendência. Para Bastos 2014, a técnica GUT foi desenvolvida por Kepner e Trigl, especialistas na solução de questões organizacionais. O objetivo da matriz é instruir as decisões mais complexas. Assim, utiliza-se para definir as prioridades dadas as alternativas de ações. Marshall e tal 2006 corroboram afirmando que a utilização da matriz GUT serve para priorizar os problemas e analisar os riscos. Em uma publicação de Renata Camargo 2018, como montar a matriz GUT? Primeiro ponto, faça uma listagem dos problemas. Necessário para apontar todos eles e assim poder trabalhar em cima. Segundo, a definição de gravidade, urgência e tendência, o GUT. Para cada problema apontado, dê uma pontuação. As situações menos favoráveis recebem uma pontuação 5 e as mais favoráveis a pontuação 1. Sendo assim, se o problema for extremamente grave, utilizaremos a nota 5 em todos os quesitos. Terceiro, o cálculo GUT e a classificação dos problemas. Com problemas listados e as notas atribuídas, é hora de multiplicar os valores de cada atributo. A gravidade, a urgência e a tendência. E por fim, a elaboração dos planos de ação. Importante que se faça um planejamento e coloque um plano de ação para podermos resolver qualquer problema da empresa. E o GUT é um ótimo parâmetro. Diante do surgimento de novos concorrentes a todo instante e da flexibilidade que as organizações precisam ter para enfrentá-los, surgem diversos problemas que precisam ser distribuídos, a fim de priorizar determinadas ações. Para isso, as organizações devem fazer as seguintes perguntas para si mesmo. Qual a gravidade de cada problema? Qual a urgência ou tempo disponível que a empresa tem de eliminar esse problema? E qual a tendência de mercado e o seu potencial de crescimento? Como utilizamos e classificamos a matriz GUT? A primeira coisa é a gravidade. Quais são os defeitos? E nesta pontuação, colocamos 1 para sem gravidade, 2 para pouco grave, 3 para grave, 4 muito grave e 5 extremamente grave. Já o fator de urgência, sobre o tempo, o que a gente pode esperar, ele também é calculado da mesma forma. 1 para sem gravidade, 2 pouca gravidade, 3 grave, 4 muito grave, 5 extremamente grave. Já na tendência, qual possibilidade piora? 1. Sem tendência de piorar, 2. Piorar em longo prazo, 3. Piorar em médio prazo, 4. Piorar em curto prazo e 5. Agravar rápido. De acordo com Charles Kepner, para utilizar o método, deve-se parametrizar os riscos de uma atividade, onde são definidas a seriedade, urgência e taxa de crescimento. Após realizar essa análise, é possível comparar e tirar conclusões sobre as atividades, definindo as mais relevantes e, dessa forma, priorizá-las. Kepner e Trigl, 1981. Planetários, a matriz GUT é composta por três componentes. A sua nomenclatura significa cada componente desse. O G é a gravidade, o U é a urgência e o T é a tendência. A gravidade, normalmente, é o fator impacto financeiro ou qualquer um ou outro, dependendo dos objetivos da instituição. Já a urgência é o fator tempo. É necessário para agora, eu tenho algum tempo para poder trabalhar ou eu preciso resolver urgentemente. E o T de tendência é o fator tendência, é aquilo que chamamos de patrão de desenvolvimento da matriz. O emprego da metodologia GUT torna possível estabelecer a postura que orientará as estratégias e políticas da organização, principalmente as do médio e longo prazo. A organização pode escolher entre as seguintes estratégias aqui destacadas, sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento, conforme a Azevedo e Costa 2001. Numa publicação de Sotili 2021, quais as vantagens da matriz GUT? A ferramenta GUT responde racionalmente as seguintes questões. O que devemos fazer primeiro? Por quê? E por onde devemos começar? E as suas vantagens são... Permite a alocação dos recursos nos tópicos considerados mais importantes. Contribui para a elaboração de um planejamento estratégico. É de simples implementação. Pode ser utilizada para a classificação de assuntos diversos. E é bastante útil para o planejamento de atividades que devem ser realizadas num determinado período de tempo. A eficiência da ferramenta é mais ampla se aplicada com frequência semanal, sempre reavaliando as ações e suas prioridades. Outro fator que maximiza o resultado é aplicar a ferramenta em um grupo de pessoas, já que o consenso e a concordância de ideias e opiniões geram um resultado mais preciso, Meirelles 2001. A Matriz GUT, de acordo com o Bezerra Itaú 2014, constitui-se de uma ferramenta que busca responder questões de forma racional para a separação e priorização dos problemas, para fim solucioná-los. As ações devem ser priorizadas no âmbito organizacional de acordo com a gravidade, a urgência e a tendência do ocorrido na empresa. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 154, o que é a Matriz GUT. Planetários, este foi o episódio 154 do nosso programa Aprendendo Fácil, do canal Planeta Marketing Oficial. E hoje associamos o segundo episódio da disciplina de cadeias produtivas do professor Adilson Anacleto. Disciplina do programa de pós-graduação em sociedade e desenvolvimento, o PPG-7 da Unespar. Não esqueça de dar uma curtida em nosso programa, inscrevam-se, façam seus pedidos que atenderemos. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial. Aprendendo Fácil, do programa de pós-graduação em sociedade e desenvolvimento, o 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 programa de pós-graduação em sociedade e desenvolvimento,